É isso aí, amados ouvintes aqui da Rádio Transbensão, você quer explicar para seus colegas, seus amigos, seus grupos, como que faz para baixar a Rádio Transbensão FM? Vou dar um exemplo aqui, eu já estou aqui com o meu celular já no ponto aqui, eu vou apertar no Gloo aqui, aperta no Gloo e aqui no Gloo aqui você vai digitar Web Rádio Transbensão FM, está aqui em cima aqui, digitou, você confirma aqui, aí já vai cair aqui no aplicativo do Play Store, você clica em cima, tá bom, e já cai aqui para instalar, olha ela aqui para você ver, que maravilha, já cai aqui para instalar, estou esperando abrir aqui, pronto, já abriu, você viu, eu já tenho ela instalada no meu celular, então é muito fácil, muito top, é a Rádio Transbensão FM, a rádio que faz a diferença, é muito fácil de você procurar no Gloo e instalar no seu celular, está aí, Edson Dantas, amigo fiel, olha que bênção, viu que maravilha, pronto, já está aqui, você viu, vou voltar aqui, nós podemos ir lá de novo para você conferir, Gloogo, vai no Gloo, é aqui, Web Rádio Transbensão FM está escrito aqui em cima, aí você faz a pesquisa aqui, para pesquisar, pronto, achou ela aqui, você viu, já achou, você clica em cima e ela já entra aí, se você não tiver ela instalada, ela vai aparecer para instalar, e bênção, olha que maravilha, é isso aí, fica a explicação aí, para vocês que querem compartilhar a Rádio Transbensão aí para mais pessoas, que Deus abençoe!